Gerson do Santo Souza, de 50 anos, morreu na hora em que a carreta bitrem bateu na lateral do ônibus. A quina da carroceria acertou em cheio a porta traseira do coletivo, justo no local onde seu Gerson estava sentado. Colegas da metalúrgica em que ele trabalhava, no civite na serra, vieram ao local e ficaram emocionados ao saber Gerson havia morrido. Tu diz a Bíblia que amigos mais chegados que irmão. E quando você olha uma cena daquela ali, você olha o tamanho daquele homem todo. Se você tivesse o coração que aquele homem tem. No ônibus estavam cerca de 35 passageiros. A gente fica abalado, né? Mas a gente tem que salvar vidas, igual eu fiz. O acidente aconteceu na BR-101 Norte, em frente ao acesso do bairro Cidade Pomar. Era por volta das 5h30 da manhã. A carreta, com placa de Ilhéus, Bahia, seguia no sentido Vitória Serra. Ao perder o controle, o veículo fez um L na pista e atingiu primeiro este Corsa, onde estavam três pessoas. Pai e meu irmão, os três estavam comigo na hora. E a pancada que pegou do lado do carona, graças a Deus, não tinha ninguém a sentar do lado. Porque se tivesse, com certeza também tinha vindo a falecer. O motorista da carreta bitrem fugiu do local após o acidente. Apesar do motorista da carreta ter comentado que perdeu o controle do veículo, porque passou por uma poça de água aqui na BR-101, antes de sair do local do acidente, ele teve o cuidado de retirar o disco do tacógrafo. Disco que indica qual a velocidade que ele estava na hora do acidente. Pelas condições, pelos fatores que a gente tem aqui agora, a gente já dá para perceber que ele foi o causador do acidente.